Vai lá os dois, ele aí embaixo Aí Tira o chinelo, Amanda Cuidado ter caco de vidro sem cortar o pé aí É, perigoso Deixa o pai ir mais perto Ai, tá chovendo Vai, não joga, não faz É, é o barco pelo do porco, não é a vinheta É o barco pelo do porco Rapaz, você é um negão que caga todo dia, rapaz Taca nele, mano, não é que você é boba Mas é proxa Taca nele aí, taca nele aí Enche as duas mãos, uma mão de cada vez Aí Aí, agora vem a chuva A chuva não pega lá Agora que é gostoso, joga no cabelo também Os cabelos limpeu aí Taca na cabeça dele, Amanda Lá que eu vou ser frouxa, Amanda Taca na cabeça dele Taca na cabeça dele aí Aí Taca nele também, Amanda Amanda, taca nele, boba A conta dos dois, pode jogar fora dele Não, o Jorge de São Paulo é doido Aí, ó, assim que faz Fecha os dois, só fecha os dois pra não esbarro Não, tê Vai cá, tubarco, os dois fechados, taca nele Amanda, Amanda, o que você não manda pra pegar uma faculdade? O que a Amanda vai acontecer, não? Vou pegar a bosta Não, não dá pra deixar a bosta de ver longe De casa do cabelo não É ou não é? Não, mas ela é mole Tego ruim, ó lá, ó Tira a bosta, pai, tira a bosta agora Tô filmando É ou não é verdade? Ó Ah não, bosta! Taca também, taca também! Nossa Aí Vai, filha! Ai, eu não tô aqui 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 Ó, o Neto jogou um pelotão de terra agora Terrão não, amor Terrão machuca, Neto Cata, Amanda, lá que eu vou ser frouxa Cata no chão Descureceu, amor Cata no chão, aqui, no barro Lá, Amanda, lá embaixo, lá, ó Não, achei não Lá, Amanda, lá na terra, lá embaixo, lá Qual a velocidade dela? Nossa, a vida Até sair, o Neto já deu um banho de terra, não sei Vai lá no barranco, lá, ó Ah, Amanda Tá de lá, Amanda, né? Nem debaixo da torneira, aqui, da água, então Tô o sabão, tô o sabão, tô Por que que ele vai lavar esse cacete, o sarro que surgiu? Meu ovo Tá Pô, vou levar Pera aí Ó o olho Ó o olho, fecha o olho Ô, Pia, vai no barranco que ele tá Deixa eu enxar com a foto Não, já peguei esse aqui pra mim Esse barranco é meu Vem aqui, Amanda Cata no barranco, aqui, cara O que que ela vai fazer tão longe? Lá tá fugindo dele, pai Tá nada, ela tá indo atrás de terra Mas isso aí não é terra, vi, isso é terrão Não dá de pé, Neto Aí, vem de pé aqui Vai, Pia, vai, Pia Não tá com o terrão que machuca Terrão machuca Terrão machuca Entra debaixo da chuva aqui Entra debaixo da água aqui, tonta Amor, deixa eu só seguir Aí, entra aí de baixo Aí, Neto, agora chega Agora chega, né Aí, Dona, chega Pé, pé Ele até comeu terra Aí, ó Fia a cara debaixo Aí Neto, cata aí, ó Olha, olha que a cara pra cima Cê tá com cunha Não, não Que nojo, pai Não chega Ué, que nojo do quê? Ele passou na mão Mas já tá passando bosta de ninho Não é, não Minha terra Ele tá catando aí perto do C, ó Aí perto do C, aí, ó Aí, Neto, chegou Não bosta não, Neto Bosta não Não, bosta não Bosta não, Neto Nossa, quatro minutos o vídeo já Entra debaixo da água, boba Aí, ó Aí Aí, ó Ela é frouxa mesmo Tá no cabelo, ó Ah, já foi, já Ah, já foi Ah, já foi Basta no cabelo, né, também, sim, ó É que eu não alcançou Ah, não beba, por favor Eu já fui, ó Já tá primando o dia De segurar ele Que foi que eu já dou Ah, não Achei, não Não, eu sei Não, eu sei Olha o olho Ela é crioteiro, os dois crioteiros Aí, Neto, agora chega Já viu de novo Ó, o cabão Esse cabão tem que espregar pra vocês tirar da água Agora que ela lembrou de lá perto Onde no monte que ele tava, ó Olha lá Poxa, filha, não dá trégua Agora que ela lembrou de lá, você viu? Coxa, filha Coxa, filha Coxa, coxa No cabelo dele, filha, agora No cabelo Aí, filha Ai, filha Coi, agora Agora chega Chega, chega Chega Aí, Amanda, é debaixo da água agora Aí, Amanda, é debaixo da água, Amanda Agora chega É debaixo da água A gente vai Ó, vai pra internet Tudo Aí Fica a cabeça debaixo da água, filha Aí Amor, você tá filmando aí pro chão? Beleza Tá pro chão Tá pra virar da água Vai, chega Dá um zoom, pai, dá um zoom Ó Eu não sei dar Ó Ai, então tá no zoom, ó Não tá no zoom E aonde o pai para o filme agora, puti a foto Pra tirar foto? É, tira a foto lá deles, agora Eles tomando banho